Pessoal, reflexo, adquira já o seu CD, Evangelização dentro da sua casa. Olha sim, Abner. Olha sim, é isso aí galera, Abner Santos aqui na comunidade, vendendo o CD, evangelizando, uma loucura aqui, ó. Muitas jovens, ó. O mundo dorme e eu sinto em mim o peso e o desconforto da dor de tantos que hoje choram sós, cansados de esperar amanhecer. Será que alguém pode escutar a voz que grita em mim? O sonho em mudar o mundo, voar nas asas que Deus me der. A diferença está no pouco que faz o muito acontecer. Toda vez que a gente abre o olho pela manhã e acorda e vê o pai ou vê a mãe, vê quem mora lá com a gente. A gente sempre acha que vai sair, vai para o grupo ou vai para a escola, vai para o trabalho. A gente sempre acha que quando a gente voltar para casa, a pessoa vai estar lá. Eu não andaria, eu só iria fraquejar, eu andaria vacilar, sem tua mão a me sustentar. Mas se tua mão me segurar, eu morrerei até voar. Eu não andaria, eu não andaria vacilar, sem tua mão a me sustentar. Eu não andaria, eu não andaria vacilar, sem tua mão a me sustentar. É isso aí galera do Digital Cristo, fim do grupo de jovens na Comunidade Católica Vida Nova. Hoje recebemos uma visita muito especial, Abner Santos. Confira uma entrevista com ele, além de cantor, compositor também. Vamos lá? Abner, seja muito bem-vindo à Comunidade Católica Vida Nova. Estamos imensamente felizes em te receber aqui. E a gente sabe que além de você ser esse músico católico, você também é um compositor, né? Como que é isso de compor uma música de Deus e poder levar a palavra de Deus através da música? É uma... Primeiro, é uma responsabilidade muito grande. Segundo, é que é uma forma que Deus encontrou de me manter perto dele. Eu acho que o compositor, antes de mais nada, ele compõe para ele. Toda e qualquer intimidade que ele possa expressar numa música, é o desejo da alma dele de querer estar próximo de Deus. Então, a partir do momento que ele expressa esse desejo, essa vontade de estar com Deus, cada pessoa que ouve é impulsionada também a ter esse desejo. Então, antes de mais nada, é uma responsabilidade. E, segundo, é um presente de Deus porque é uma forma de manter quem compõe perto dele. Muito bom. Ah, Benel, nós somos aqui da Comunidade Católica Vida Nova, uma comunidade de vida e de aliança. E como você pode ver aqui, muito jovem, certo? Queria que você deixasse uma mensagem realmente para esses jovens, uma mensagem. O que você diria no dia de hoje? O que o jovem tem que fazer? Como que é isso daí? Bom, a primeira coisa é, seja jovem. A igreja precisa da juventude ofertada a Deus. Então, seja você, seja jovem, busque a Deus com o teu coração, sendo quem você é, usando os teus carismas, usando os teus dons, para viver esse amor de Deus e para levá-lo ao mundo. Então, vem para a igreja, sai de casa, vem com a gente, que aqui a gente está em busca do céu. É isso aí. Valeu. Obrigada, Abner, pela sua presença aqui na Comunidade Católica. Obrigada, Abner, pela sua presença aqui. Obrigada, Abner, pela sua presença aqui na Comunidade Católica.